Todo esporte é uma aventura. Para que a pessoa possa sentir prazer, ela tem que saber todos os riscos. Passar um por um. A cada item que ela vai eliminando, quando chegar no zero, é que ela pode praticar aquele esporte tranquilamente, sem se preocupar. O improviso não existe quando você vai fazer uma aventura. Desde pequena, eu fui criada numa época em que a gente podia brincar na rua. Eu sempre buscava aventura. Eu ia pros sítios com meu avô, então sempre teve natureza como quintal. Eu gosto da água porque é um lugar que eu me sinto bem, assim. Aí depois eu sinto necessidade da terra, onde eu piso pra correr. Se eu puder encostar o carro e correr ou andar de bicicleta, eu tô feliz. A trilha que a gente encontra correndo na Chapada dos Veadeiros, ela é muito interessante porque a gente tem uma vegetação que a princípio a gente olha e acha ela meio estranha, que parece que é queimado tudo. Mas ao mesmo tempo, quando a gente começa a observar, a gente vê as árvores secas e no meio daquilo tudo começam a vir as flores. São flores tão diferentes e tão bonitas que nascem no meio de uma queimada. É uma infinidade de chão, de terra que você vai encontrando. É como se eu estivesse aqui mudando de marcha, mudando de ritmo. É como se fosse 4x4 automático. Eu já aperto ali e o meu corpo já vai fazendo essa leitura. Eu nunca fiz nenhum rapel, é a primeira vez. Dá uma certa adrenalina, lógico, porque é uma experiência nova. Mas isso que é legal. Tá sempre descobrindo novas aventuras. Vale a pena correr esse risco. Aquele momento que você não quer falar. Essa aqui é a sua forma. Não é adianta me perguntar muita coisa. É importante você sentir o medo, porque o medo te faz pensar e te faz ficar num estado de atenção. Chegar na água é uma delícia, né? Sente aquele astral da água, já se energiza, com o coração acelerado. Encontrar a cachoeira, na chapada, poder saltar da pedra, foram pontos altos da viagem. Realmente é muito especial, faz valer a pena toda a distância que você tem que dirigir, a distância que você tem que andar na trilha, correr, subir pedra, para chegar naquele paraíso. Quando você começa uma aventura, muitas vezes você acha que não está dando certo, que você pensou em ir para um caminho, para uma trilha, e aí você chega lá, você tem que mudar. Mas essa coisa de você acreditar e não desistir e ter otimismo, porque no final, o que vale não é só o que deu certo, mas é o que você viveu, é a jornada, até chegar aonde você gostaria de chegar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho